Hoje é baba, os carinhas estão indo para o baba aqui, estamos indo para o baba galera, nunca mais, a gente foi para o baba, está indo para o shopping, está na pegada de shopping mesmo, e aí está na pegada de baba, pegaram a de baba, Lucas pegaram a de baba, proprietary, authentication, a máquina está indo para para offer da família, estou ali parece a carona de GAI, eu não falei porque parecia o GAI, eu falei que parecia o GAI rapazi, Porra, tá igual, né, velho? Será onde é que você vai fazer o vídeo gráfico? Eu não vou fazer o vídeo gráfico. E o Jorge vai levar pra botar a câmera aqui no espelho? Não, eu não vou fazer. Bota a câmera no espelho aqui, mas eu não vou fazer o meu medo. Porra, sua música é tão fácil lá mesmo. Dá pra botar no seu xixi, se segurar. Caiu na parede. E na parede. É, eu não fui, sei lá mesmo. Será que vão ter coragem de pinchar esse burro? Agora que sim. É, 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 é... Tanto é coisa pra fazer. Vamos botar a câmera ali na parede. Não, não vai. Olha lá quem foi lá. Ali, não vai entender. Olha como ele fica lá. Foderoso, o que quer botar no avião? O que foi ele? Claro. Tá subindo bem. Se eu não me divulgar, você vai me divulgar, Carlos? Pra amor de Deus, rapaz. Tem que divulgar. Eu tô ouvindo um negócio aqui na minha sandália. Olha na minha sandália também. O meu sapato tá parado aqui, ó. E embaixo da porra aqui também, ó. Olha, pega, tá saindo do outro lado do dia. É, é. Chegamos no baba. Já chegou na dupla. Como sempre. Ô, Terro Neibar, que já chega jogando, hein. Claro. O espaço aqui é bom. Olha o chão que você entendeu. É, é. Aí tá brincando ali na outra semana. A gente botou a trave ali. A quadra tava molhada e ficou chutando ali atrás da linha. Agora é a nossa dupla. Tamo de fora esperando o nosso baba rolar, ó. Vai pegar massinho. Cara de uma mala dele, ó. Como foi, mas tá no baba? Não vou aliviar. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. O Ruizão lá do barro. Ó, o Rui lá. Com a palha sopa do que o Senhor. É, é. Pode tomar bala na casa. Dá pra tomar bala na casa. O bro, o cara vai checer. AAAA, não vai ficar с PC. Eu errasco. Vou voar um lucro sem boleira. O GM viu passar o dia com a gente. Vamos passar 25 horas com os pivetes do saco. É. Deshalb ateu você camantilante. Não, porra. Aqui chega o cara e fica inspirado pra jogar isso. Viga jogador, viga jogador. Corre igual jogador, igual jogador. Gio, 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 Gio. Vem, vem, Gio. Igual jogador, igual jogador. O Marcelo se aburrou que ia estar no baba lá. Vou filmar um pouquinho do baba. É, porque a gente já bota um goleiro. Não sei como vai funcionar aí. Aqui é uma câmera. Tá aparecendo aí no saco do maluco. Esse é o canal, esse é o canal lindo. É. Aí estamos filmando o baba aqui. Eu quero agar. Tá pra fazer vlog? Eu quero agar. Dá pra estar no YouTube lá pra dar um alô aí pra câmera. Igual jogador, vim, igual jogador. Vim, igual jogador, vim, igual jogador. Do dragás. Vai pro YouTube, vim. Aqui pelo menos é na parte de jogar. Aqui lá o Marcelo meu, a gente jogando. Lá onde a gente estava, você não deixou a gente jogar. Desculpa, Chico. Não. A menina ia cair mais tudo ali agora. A gente é considerado como um pé de azar. Jogou ali, os caras acabam o baba. Se eu jogar aqui, os caras acabam o baba também. Eu vou jogar essa chuteira lá, mas que eu vou na porra, velho. Talvez o cara vai buscar a bola lá. O Marcelo, o Marcelo foi buscar a bola. O campo e médica nele. E aí, Betão? Qual é isso aí? Vai agarrar, mano. Aí o cara vai agarrar, nossa subarra. Esse aí é rapidão. O cara vai agarrar, nossa subarra, vamos jogar a porra. Arrancado do zagueirão. Cruzou na área. É dureza. Lateral, Edson já cobrou. Yerien tomou a frente, invadiu a área. Olha o Edson. Meu garoto! Você isolou essa bola. Parou lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Eu quero ver de novo. Vou até sentar. Uhuhuhu! Ode pintar contra-ataque no selon B! Hahahaha! Ele se chutou! Ele fez falta nele mesmo! Eu nunca vi isso! Que dureza! Principalmente o primeiro homem de meio-campo, ele tinha que vir buscar para fazer essa transição De meio campo e ataque Fica muito na base do chutão Olha aí Ó, ó No mate é só Ih, Neneka Ih, Neneka Neneka Meu garoto O que você quer, Neneka? Emoções fortes Atenção, vai o Neneka Ela passou pelo Neneka Se vai no gol, meu amigo Tem alguma coisa esquisita no ar hoje, hein? Está na Anduva A virada de jogo aqui na direita Para o Carlinhos O que aconteceu com você, Carlinhos? A bola tinha a cara de monstro, Carlinhos Você ficou com medo, Carlinhos? O que houve, meu garoto? Me explique Você, Neneka O que foi que aconteceu? Meu corpo Eu sou magro para peste Mas meu corpo está pesadão A gravidade nunca foi tão real na minha vida Dois anos Dois anos sem jogar bola Aí, ó Ficou dois anos sem jogar bola Eu tenho certeza que eu vou fazer a jogada certa Mas o corpo não obedece A bola vem alta Se eu vou dominar Vai, vai perna O que aconteceu? Começou a chover Aí quando começou a chover aqui Escorrega para a porra Que é quadra Aí tu vai esperar lá, ó O sintético acabar Para quando acabar lá Falta Falta 20 minutos Aí quando acabar esses 20 minutos A gente vai jogar lá É lá eu quero ver É lá não tem desculpa Quem é homem Quem é menino Sabe a parada Se eu nunca mais assisti Dois de facão Estou procurando uma folha até agora Para voltar na escura E aqui, velho? Aqui vem para jogar E aí vamos jogar? Pega os caralhinhos agora O que é que vocês estão achando do baba aí, pai? O que é que vocês estão achando? Estou jogando sempre bem Muito bem Bem, tá ligado? Muito bem Bem, bem, bem Não estou atendo essas qualidades todas Porque não está bem Mas aqui vai ficar bem Vai ficar bem, vai ficar bem Fica bem, porque não está bem Eu estou fugindo aqui Estou cansado para tirar Todo mundo de rir Todo mundo de rir Eu não quero nem mais jogar aqui, ó Eu quero esperar a minha vez agora Para os 20 minutos Para jogar lá no sintético Primeira pessoa, o filmamento aí Vou jogar filmando O pé frio do ano Esses dois aqui Esses dois moleques Onde vai jogar chove, velho O olharão aí Onde vai jogar chove Essas misérias Com vigor, pai Isso Boa, garoto Sai para o jogo, pai O Lucas é maluco O Lucas é maluco Vai me dar Uhul Vem para o abraço, garoto Filmei aqui, ó Filmei Aí jogou, velho Eu não realizei meu sonho De jogar no gramado Sutec Mas joguei Joguei o caralho Além de não contar como jogar, não Então é isso Muito obrigado por você Que está vendo esse vídeo aí Está todo mundo aqui Todo mundo no colo Você não vai levar Sabeu Oxe Gente, ficou uma porra no carro ali Aí tu vai descer de carona Olha essa porra Deixa eu descer